Você está com a TV Pinhui. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor. Olá, você está com a TV Pinhui. E a TV Pinhui está com o trabalhador Pinhui. Vamos que vamos. Olha só. Terça-feira passada, 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Pinhui aprontou uma festa muito bacana em homenagem aos trabalhadores Pinhui, que compareceram em massa com a família, lotando a Praça Francisco Campos. Ali o trabalhador se divertiu, ouviu boa música, rezou, conferiu a pressão, a glicose, conversou com a administração da cidade. Enfim, foi um 1º de maio especial dedicado ao trabalhador piuense e que o trabalhador curtiu muito. Eu estou achando uma graça importante para a cidade, uma homenagem ao trabalhador, que a gente rala bem, né? E todas as secretarias presentes, a cultura, turismo, meio ambiente. Vamos salvar o planeta, né? Para conscientizar as pessoas de um monte de coisas. Isso é muito importante. Ações como essa, né? Estar próximo da população, tem um valor significativo, principalmente nesse dia de hoje, que é o dia do trabalhador, né? Comemorando, valorizando o trabalhador e a população. São vários serviços oferecidos aqui e eu mesmo vou oferir a pressão agora. Já fiz o teste glicêmico aqui. Está tudo em ordem, tudo em dia. Parabéns à administração. É um trabalho muito importante, muito bom, para levar a cultura de Minas, não só para a Pioí, para a região, mas para o mundo. Aí temos que parabenizar os administradores da cidade por estar dando essa oportunidade para a população, né? Trazendo essas estandes e, no mais, parabenizar. Bom, e a festa se desdobrou em quatro momentos planejados e coordenados pelas secretarias de Cultura, a secretária Nair Andrade, com o suporte da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, o secretário Márcio Costa, como sempre ali. E a secretária Nair Andrade, inclusive, explicou à TV Pioí, o propósito do evento. O propósito do evento é, além de prestigiar o dia que é tão importante, a gente também fazer com que o cidadão piuiense, além de ter uma tarde interessante, de lazer, uma noite agradável, também se intere a prestação de serviço de todos os departamentos, todos são engajados, sempre em prol do piuiense. Então, a gente queria aproveitar a oportunidade, não só cultural, que é uma data mundial, mas também mostrando os departamentos com as oficinas, com as prestações de serviço, com as oficinas de lazer, a questão da gente receber sugestões, o pessoal falar quais são as carências, e não até porque mesmo reclamações, até para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço mesmo, em prol ao piuiense. Então, o nosso objetivo hoje é esse, fazer uma tarde, uma noite bacana, e não em comemoração somente ao Dia do Trabalhador, mas também ao piuiense e seus familiares. É bom, isso é bom para a cidade, né? Com certeza, porque traz os problemas de lá para o povo, o povo está vendo, não está escondendo nada de ninguém, né? Eu acho muito bom isso. Excepcional, está muito bom, muito bonito. Graças a Deus que ainda tem isso na rua, né, para a gente. Eu acho que é importante, né? Porque, igual o caso meu, por exemplo, eu olho o fício, olhar a minha agricose, olhar a minha pressão. Então, eu acho que é importante, né? Está divulgando a saúde na cidade, né? Ah, eu estou achando bacana, muito legal, por parte de vocês, né? Que eu não sou daqui, mas estou visitando a cidade pela primeira vez. Então, eu estou achando legal. Estou gostando, estou achando bacana o evento. Ok, tá de parabéns! A festa do trabalhador em Piuí começou por volta das 4 horas da tarde, com a rua de lazer para a criançada, que aproveitou bastante, enquanto as famílias visitavam os estandes dos departamentos e secretarias da prefeitura, que estiveram ali fornecendo informações sobre a administração pública, recebendo reivindicações, encaminhando reclamações e prestando serviços e orientações aos visitantes. O sentido da festa foi também levar a administração para mais perto do cidadão. A comemoração ao dia do trabalho, né? O primeiro de maio, nós resolvemos, em entendimento com toda a secretaria nossa, fazer um dia de ação social. Trouxemos as secretarias tudo aqui para a feira livre, para dar informação ao cidadão, tirar dúvidas, né? E ouvir também as suas reivindicações, né? Uma maneira de aproximar a administração com a população, né? E aproveitando esse dia, né? Que é dia do trabalhador e feriado nacional, nós, né, contando aí com as secretarias, com o pessoal envolvido com as secretarias, resolvemos, então, fazer esse evento, né? Esse evento, acredito que é o primeiro de vários que vai acontecer, né? Estamos culminando aqui também, né? Com a bênção de Deus aí, com a missa, né? E também, logo após a missa, nós vamos ter um show aí, né? Com a banda Elas aí, né? Para fechar o evento. Pois é, e essa ideia de levar a administração pública para a rua agradou a população e se transformou em um momento de integração do cidadão com as equipes das secretarias e departamentos da prefeitura, que também foram para a rua com esse espírito de prestar serviços e dialogar com a população. Aqui é o estande da Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. Trouxemos aqui, para demonstrar para toda a população de Piuí, as ações que são realizadas pela nossa secretaria. Então, nós temos aqui, além do serviço de inspeção municipal, que o pessoal está passando, está degustando os produtos, são produtos de origem, de muita qualidade, inspecionados por esse serviço de inspeção. Além também das demandas que a gente está recebendo aqui da população, no que diz a quesito estradas, porque também as partes de estradas, manutenção das estradas rurais, é na nossa secretaria. Assentamento de Mataburros, manutenção de pontes, é tudo aqui conosco, os diretores estão presentes aqui, que estão passando as informações do nosso trabalho. Além do que, temos aqui do nosso lado, o Departamento de Meio Ambiente, que está atrelado à nossa secretaria. Estão também ali demonstrando os trabalhos que são realizados, como podas de árvores, plantio e etc. Então, Luciano, hoje a proposta nossa nesse evento é trazer o Departamento de Meio Ambiente junto à comunidade, com prestações de serviço, informações sobre poda, plantio de árvores, além de outras propostas futuras que a gente vai apresentar para a sociedade no momento oportuno. Estamos realizando um evento para que tenha a maior proximidade da administração com a população, que é a razão de ser desse trabalho que realizamos hoje. O nosso empenho é realmente atender a população. E a Secretaria de Educação, neste momento, traz uma contribuição que é um retrospecto do nosso trabalho, que ficou passando o dia todo para que as pessoas pudessem conhecer mais, uma vez que nós estamos divididos em 15 unidades escolares e nem sempre é possível uma aproximação maior. Nós estamos ativindo pressão, os sinais vitais, né? E a outra equipe ali está olhando a glicemia. Esse é o trabalho nosso aqui, trazendo o Mackenzie para a população aqui. A Secretaria de Saúde está trazendo aqui, no caso comigo, a saúde bucal, a instrução na escovação de dente para as crianças, instrução sobre trauma dentário e a distribuição dos kits de higiene bucal. E tem também aqui na parte, com o pessoal aqui da fisioterapia, tem a auriculoterapia, falando também sobre o reiki, a importância do reiki, dessas atividades alternativas para a saúde. E aqui tem a medição de glicose, de pressão, para o pessoal que tem as orientações, para o pessoal que tem essas doenças, né? A pressão alta, o diabetes, né? Então aqui tem as orientações e tem também alguns medicamentos, alguns medicamentos, algumas coisas distribuídas ali. Nós trouxemos a apresentação do nosso trabalho, as análises que são feitas pelo SAE, pela qualidade da água. Trouxemos a água para todos, né? Para a população toda, uma água de qualidade, né? E estamos ajudando a prefeitura nesse trabalho, um dia tão importante que é o dia do trabalho, né? Bom, hoje o Departamento de Meio Ambiente, né? Ele está oferecendo, são três serviços aqui, que são mais fáceis para atender a população. Que é a emissão de carteira de pesca amadora, a solicitação de poda e a solicitação de plantio de árvores, para arborização urbana. Já fizemos aqui 15 árvores já solicitadas aqui, de pessoas que estão interessadas em plantar árvore na calçada, em frente de sua casa. Então, quem tiver interesse, pode vir aqui, que a gente tem o maior prazer de cadastrar e a gente vai lá plantar. A única coisa que a gente pede em troca é que a pessoa nos ajude a cuidar da árvore, molhando de vez em quando e tendo algum problema, falar com a gente lá. Pois é, e além da rua de lazer para a criançada e da prestação de serviço pelas secretarias municipais, a Festa do Trabalhador Pio e S teve ainda uma bela Missa do Trabalhador, celebrada pelo nosso popular padre Daniel de Campos, que também aprovou a iniciativa da Prefeitura. Veja aí. Foi um evento muito bonito, Luciano, porque, como você falou, além de ser um evento religioso, é um evento social, um evento político. Eu mesmo fiz exame de sangue, tive aula ali sobre escovar os dentes, tem as barraquinhas, tem os brinquedos. Então, foi uma tarde bonita, uma tarde alegre, uma tarde social e, ao mesmo tempo, religiosa. Então, eu acho que foi um dia que trouxe muita alegria, muito ensinamento e muita fé para o povo de Piuí. Eu acho que a administração está sendo muito boa, vendo muito esse lado social. Como eu falei, fez exame, teve sobre a questão de ecologia, questão dentária, questão de documentos, teve a Missa, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu acho que a Prefeitura está trabalhando mesmo, saindo de dentro da Prefeitura, indo para a rua e dando oportunidade ao povo de estar participando do meio social. Bom, enfim, o 1º de maio em Piuí, teve ainda um belo show de encerramento com a banda Elos, aliás, dentro do programa Cidade Musical. O prefeito D'Eco de Melo quer transformar Piuí na cidade mais musical de Minas Gerais, então está abrindo espaço para a musicalidade Piuíense, não é? E a festa agradou especialmente a ele, o personagem central do 1º de maio, que é o trabalhador Piuíense. A festa foi bolada para ele e ninguém mais, quer dizer, ninguém mais importante, ninguém merece mais essas homenagens do que ele. Parabéns, portanto, ao trabalhador Piuíense. Vamos ver aí a fala dos trabalhadores. É muito bom, né? Porque aí o pessoal está vendo o que está acontecendo, né? E aqui fora, lá dentro, né? Para trazer aqui fora, eu acho isso um espetáculo. Ainda mais hoje, né? Essa noite gostosa que está, né? Não está frio e está um tempo bom. Muito bom. Espero que continue, tá? Ok? Tudo isso é bom, traz para as pessoas o entendimento do que está acontecendo, tá bom? A administração também está boa. O pessoal vir, trazer a família, participar, né? É muito bonito. Eu estou achando muito bom. Ah, eu estou achando muito bom. Uma festa muito bonita, bom para as crianças brincarem. Está muito bonito. É, eu acho que a ideia foi boa para todos os, como diz, moradores de Piuí virem, suas, como diz, reivindicações também, né? Para ver se, como diz, as coisas começam, tipo assim, a andar do jeito que, como diz, todo mundo espera. Excelente, o senhor, não é excelente. Não é preciso aproximar da prefeitura, né? Do público e da política para nós ver o que é que nós vamos fazer, né? Para nós melhorarmos, o que nós precisamos, uma coisa e outra, vamos resolver, né? É, eu acho que nós vamos fazer, né? E aí E aí E aí Amém. 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 Tecidos a quilo e metro. Facilite negócios imobiliários, facilitando o seu dia a dia. Melhores da cidade, daqui a pouco tem mais.